Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Pra você que não me conhece, eu sou o professor Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal. Então hoje vamos falar sobre fibromialgia. Será que a reflexologia pode ajudar? Pode ajudar sim! É plenamente possível as dores da fibromialgia ir embora de forma definitiva. Com o quê? Com o método SPO, simples, prático e objetivo de ensinar e praticar a reflexologia podal. As dores da fibromialgia são frutos do desalinhamento energético. Entendendo isso, é um passo gigantesco pra você controlar as dores da fibromialgia dos seus clientes. Tem alguém aqui que sofre com fibromialgia? Hoje a aula é pra você! Existe um nexo causal, algo que desencadeou toda essa bagunça energética e que por algum motivo você não sabe ainda como voltar a ter a harmonização energética. Quer dizer que a partir do momento que as minhas energias estiverem alinhadas, a dor vai embora? A resposta é sim! E ponto final! Mais nada! Entendeu? Olá! Sou o professor Roberto Rodrigues e hoje trago um convite muito especial pra você que deseja não apenas aliviar suas próprias dores, mas também transformar esta habilidade em uma fonte de renda. Fatorando de R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês com a reflexologia podal. Imagina só poder ser terapeuta de si mesmo, ser terapeuta de si mesma, acabando com as dores físicas, acabando com as dores emocionais e ainda ter a capacidade de ajudar outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso tudo é possível através da reflexologia podal. Quero te convidar para o meu novo evento 100% online, 100% gratuito, com direito a certificado de participação. Vem aí o workshop da reflexologia podal. Durante esse workshop eu vou compartilhar com você técnicas poderosas que não só vão beneficiar a sua saúde e o seu bem-estar, mas também lhe darão as ferramentas necessárias para você iniciar uma jornada lucrativa como terapeuta. Não perca esta oportunidade em transformar 2024 no ano da sua reinvenção pessoal e profissional. Inscreva-se agora clicando no link que está aqui abaixo na descrição e junte-se a muitas e muitos que já estão prontos para fazer deste ano um ano inesquecível. Te espero lá! Ah, mas como é que eu alinho as minhas energias? É isso que você aprende no método SPO. Vamos seguir daqui em frente. Eu vou fazer aqui uma demonstração para você, para você iniciar o seu processo de alívio de dor. Eu vou passar aqui um ponto para vocês aqui, então eu vou te ensinar a fazer um atendimento emergencial. O ponto de alívio de dor instantâneo da fibromialgia eu vou passar para você, mas preste atenção. Não é só fazendo a massagem nesse ponto que as dores da fibromialgia nunca voltarão. O ponto que eu for ensinar você a fazer agora, ele vai aliviar a dor de forma rápida e instantânea. Porém, a dor vai voltar. E qual ponto que é esse? Olha bem para o pé dessa forma. É exatamente aqui, da ponta do dedão até aqui onde fica assim, essa região que parece onde fica o joanete. Está vendo tudo riscadinho aqui, tudo rabiscado aqui? Tudo aqui você deve fazer apalpamento. Aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta, aperta e solta. Se doeu, é porque você encontrou aqui um grande acúmulo de energia estagnada. Então, quando dói, você alivia a pressão da massagem, alivia, mas continua apalpando de modo que continue doendo, mas de forma tolerável, que o apalpamento vai dissolvendo essa sujeira. Então, você vai deixar de cantinho o seu pé direito e, a partir de agora, você vai pegar o seu pé esquerdo para fazer o mesmo procedimento. Pegou o pé esquerdo agora, vai lá, também faz o apalpamento. Aperta, solta. Nossa, professor, meu pé esquerdo parece que dói mais, né? Provavelmente, já vou te adiantar para vocês, cuidado com o pé esquerdo. Ele dói mais por natureza para você e para mim também. Se, eventualmente, você for massagear o meu pé, certamente o meu pé esquerdo vai ter mais sensibilidade que o pé direito. Por quê? Isso aqui eu te explico dentro dos cursos. Tem aula específica para isso. Tem motivo? Tem. E não é pouco. Tem muito motivo. Então, vai devagar no pé esquerdo, porque o pé esquerdo tem mais sensibilidade que o pé direito. Legal? Pro resultado. A gente fez a massagem, né? Agora eu vou fazer uma pergunta e eu quero a resposta de vocês. Melhorou? Melhorou. Melhorou de 1 a 10. Quanto melhorou? Grande abraço. Se você gostou, me segue, comente, compartilha e a gente se vê. Grande abraço. Tchau.